E o horário de verão 2016 termina a meia-noite do próximo domingo, dia 21 de fevereiro. O horário especial começou no dia 18 de outubro, quando os relógios foram atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Dessa forma, pessoas que costumam sofrer com as alterações no horário devem começar a se preparar desde já para não sentirem tantos efeitos da mudança. Amados por uns e odiados por outros, assim é o horário de verão. Mas tem quem vai sentir muitas saudades dele. Eu gosto do horário de verão, principalmente do final da tarde, que fica mais claro por um tempo, a gente pode fazer mais atividades. As pessoas não gostam, mas eu realmente gosto do horário de verão. Nós mesmo levantamos 4h30 da manhã para trabalhar, então está escuro, corremos risco nos pontos de ônibus de ser assaltado. Para mim, eu já não poderia nem existir mais. E saudades dele é o que Eveline não vai sentir de jeito nenhum. O horário que faz a gente sair mais cedo da cama atrapalha as atividades físicas dela. No meu caso específico, é questão da segurança. Porque eu gosto de caminhar cedo. Eu gosto de caminhar cedo. Eu gosto de sair às 5h da manhã para fazer caminhada. E às 5h da manhã são 4h, na realidade. Então, eu acabo não andando, sabe, deixando de fazer essa minha atividade por conta de não ter as condições adequadas, né? E a turma que não gosta dele é grande, hein? Ai, que bom. Que venha o horário normal, né, para que a gente viva normalmente. E que vamos aí, mais um ano de 2016 na paz. Vai com Deus o horário de verão para nunca mais voltar. O assunto sobre o horário de verão chega aos consultórios médicos. Para o clínico geral, o organismo sente mesmo mais os efeitos quando inicia o horário de verão. E não quando ele vai embora. Na verdade, quando ele chega, ele sofre mais. Porque são 8 meses, né, de continuidade de um tipo de horário. E aí você corta abruptamente ali uma hora. Agora são apenas 4 meses, né, você vai ter um choque, mas o choque é menor do que no começo do horário de verão. A culpa toda é dos hormônios. Para dormir é a melatonina. Para acordar é o cortisol. Isso quer dizer que quem tem diabetes e também hipertensão, ou os idosos, é o grupo que sente mais dificuldades de adaptação diante das mudanças de horários. Quem sente mais efeito é o pessoal idoso, né, o pessoal da terceiridade que tem dificuldade para dormir, né, e também os hipertensos, né, que isso interfere um pouco na pressão arterial das pessoas. Quem tem doença crônica, como diabetes, a questão da medicação, né, são as pessoas que mais sentem a mudança do horário de verão. Quando o horário de verão chega com ele também, vem com tudo, o sono. Todo mundo reclama que está morrendo de sono. E quando ele vai embora, a reclamação é outra. Ninguém consegue dormir mais cedo. A orientação dos médicos é também fazer uma mudança gradual. Ir para a cama pelo menos 5 minutinhos mais cedo, todos os dias, até que o organismo consiga fazer a adaptação total. Na verdade, o ideal é uma atividade física mesmo, alimentação saudável, e regredindo o horário de 5 minutos para adaptar para o horário de verão. Aí o senhor não vem. Aí ele vem. Não precisa contar a carneirinha, não, né, daí? Eu acho que a gente vai estranhar um pouco no começo, né, principalmente no horário de almoço, que você vai sentir um pouquinho a barriguinha com desvoto. De um jeito ou de outro, quem gosta dele ou não vai se despedir. À meia-noite, no próximo dia 21 de fevereiro, domingo. E se for por falta de despedida... Tchau, horário de verão. Tchau, horário de verão. Vai com Deus.